Muito bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham, você que ainda não seguiu nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, inscreva-se já, aproveita para ativar as notificações, é só assim que o YouTube fica sabendo todas as vezes que a gente está ao vivo, posta vídeos e muito mais, então começa agora o boletim das ondas do Brava Connection com oferecimento especial do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Brasil Atacadista, e no Brasil Atacadista da Praia Brava você encontra tudo aquilo que você precisa para ter um verão completo, bebidas geladas sem pagar mais nada por isso, caixas de autoatendimento para agilizar as suas compras e tem mais um detalhe, a loja aqui da Praia Brava fica aberta das 6 horas da manhã até as 2 horas da manhã, isso mesmo, e sabe o que é o melhor? Aceita todos os cartões de crédito, Brasil Atacadista, economia todo dia, então vem, programa Longari no seu programa de surf da rádio Univali FM, Associação de Surf das Praias de Itajaí, Lorasurfboards.com, Toque Especial Garden, Emporio Seleto, Hike Brava, Celeiro Verde, do campo para sua mesa, Panificadoras Bonjour, Feca Surf, Abrasp, Paraíso do Improviso, e é claro galera, sempre aí trazendo informações do mundo das ondas para vocês, é praia Brava aí, recebe ondulação no quadrante de sudeste, com o vento entrando no mesmo quadrante, com ventos médios de 18 quilômetros, com outras rajadas de até 40 quilômetros, estamos com séries aí de 1 metro, 1 metro e meio, na série, conforme a praia aqui da nossa região, maré seca foi logo cedo às 7 horas da manhã, enchendo pouco aí até às 9 horas da manhã, depois ela só fica cheia às 3 horas da tarde, secando novamente até às 10 horas da noite. Pague o seu ingresso quando chegar na praia, ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos, e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. E se você chegar na praia e encontrar um animal marinho, debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341, repetindo novamente o 0800-642-3341, informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, resgatar esse animal e até mesmo preservar o local dele, evite se aproximar de animais domésticos próximo dos animais marinhos, vamos lembrar que somos nós que estamos visitando a casa deles, não pisem na restinga, não deixem seu lixo na praia, vamos preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações, você que está nos acompanhando ao vivo pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça aí de se inscrever, ativar as notificações, assim você fica sabendo tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava e região. E agora cedo eu cheguei aqui na praia e observei os guarda-vidas do posto 10 fazendo a limpeza da restinga, como não tem ninguém na praia, eles aproveitaram para retirar o micro lixo da areia, só ontem eles retiraram mais de 3 garrafas de 5 litros, então fica a dica para todos vocês que nos acompanham aí, pague o seu ingresso quando chegar na praia, ajude a retirar o micro lixo, parabéns ao Tenente Coronel Fabiano Bastos aí e toda a guarnição dos guarda-vidas aí ajudando a preservar a nossa querida Praia Brava e para as próximas gerações. Chegou na praia, observe a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque prevenir é salvar vidas. Bandeira vermelha, local não adequado para o banho, bandeira amarela, local com atenção redobrada, bandeira verde, local apropriado para o banho. Se você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas, é porque temos a presença de água viva na água. Então fica a dica para vocês, observe sempre a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Fique por dentro aí de todas as informações da corporação através do cbm.sc.gov.br. Praia Brava aí está melhorando, a ondulação começa a chegar mais na costa. Para vocês que nos acompanham ao vivo aí, estamos aqui diretamente do litoral norte catarinense. Praia Brava em Itajaí, trazendo informações do mundo das ondas. E o bravíssimo Privet Residência apresenta o Itajaí Open de Surf, isso mesmo, etapa válida pelo catarinense amador. São dois mil pontos do circuito catarinense. Você que ainda não fez sua inscrição, corre já para os portais da SPI-sc.com.br. Faça sua inscrição e vamos participar desse show de surf. Serão mais de 34 eventos no decorrer do ano de 2021. Lembrando que os eventos serão aí homologados sempre pela Federação Catarinense de Surf. E você que ainda não faz parte da família da SPI, acesse já o portal e faça parte da família. Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. Olha, as séries começam a melhorar por ali. Tem boas ondas. O vento está mais de sudoeste do que sudeste. Está entrando meio de lado, meio sudoeste aqui agora nesse exato momento. Estamos aqui na frente da área da Coruja Buraqueira. A previsão que o vento vire para o quadrante de leste um pouco. Temos previsão de boas ondas ainda para hoje e para amanhã. Boa série que entrou aqui na frente. Boas direitas, hein? Vamos lembrar que a bancada da Praia Brava está rasa, galera. Então na hora do drop aí, tome cuidado. Praia Brava é uma praia para quem sabe surfar. Uma prática aqui do beat break aqui é bem rápido o drop. Então você tem que saber surfar aqui para não se machucar. Procure um pico protegido desse vento sudeste. É a melhor forma aí para você praticar um surf sem ter esse vento incomodando na orelha. E você que ainda não assinou o Surf Guru Pro, assina já. E garanta com 15 dias de antecedência a todos os espectros e a melhor praia para você surfar. Sem contar que você tem a área do assinante, que você consegue colocar todo o seu cronograma da prática esportiva. Então corre lá para os portais do surfguru.com.br Lembrando aí a todos aí que está rolando o Festival de Cuca Alemã na Bonjur, na frente do Brava Mal aqui na Praia Brava. Ótimo dia de sol para você que nos acompanha ao vivo aí na telinha. Não se esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo. comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava em região. Olha aí Praia Brava para vocês, dando aquela geral na câmera aqui. Tá legal a imagem aí para vocês, manda um joinha à galera que está nos acompanhando. Lembrando aí que você que quer aprender a surfar, procure as escolinhas conveniadas da Associação de Surf das Praias de Itajaí. Procure o nosso querido Ney Machado, é ele, dá aula lá no Atalaia. Então procure aí a Escolinha do Atalaia e também os instrutores conveniados com a Associação de Surf das Praias de Itajaí. O vento dá uma apertada por aqui, mas não vem ainda prejudicando a formação das ondas. Vamos lembrar aqui aí que nós temos rajadas hoje de até 40 quilômetros no decorrer do dia. Então para a galera que quer praticar aquele kite hoje, fica a dica, hein? Então chegou na praia, pague o seu ingresso, retire o micro lixo da areia. Vamos preservar a nossa querida Praia Brava para as próximas gerações. Eu sou o Rav Raimuad para os canais do Brava Connection, seu canal de surf com turiade. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connection, inscreva-se. Do lado esquerdo irão aparecer dois vídeos. Assista os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal e tenham todos uma ótima quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho